Doente não, não podia andar, por que pastor? Adoeceu não, era embriagado pelo poder de Deus Quantas vezes precisava trazer um popstar pra movimentar o negócio? Não Quando abria a harpa que começava a cantar, Jesus começava a batizar de lá pra cá e o fogo caía Pedro tava preso em um presídio de segurança máxima e a igreja, orando E o terrível, dormindo Dois soldados um no lado do outro com as algemas todas acorrentadas Na véspera de ser julgado ou condenado a morte A Bíblia diz que a oração é rompida E sobe E o anjo desce na hora Quando o anjo desce e entra na igreja Passa na oração e vai direto pra prisão Quando chega na prisão, veja que Pedro tava dormindo Aí o anjo chega, dá um toquezinho no lado dele Ele se espeta, vamos embora rapaz Mas Pega a capa, vai, calça o sapato Rapaz, vamos embora Irmão, a oração é terrível Ela mexe o céu por dentro Agora, olha O texto é categórico e a história também Pedro tava algemado entre dois soldados Era comum, um soldado algemado no braço direito ou no esquerdo Quando o anjo toca, o soldado não podia dormir Mas quando o anjo entra, Pedro acorda e o soldado começa a dormir E as algemas são quebradas O anjo diz, vamos sair daqui Aí o anjo diz que eles passam a primeira guarda Quatro soldados Que dava dezesseis Vamos dois, mais dois, quatro Eles passam a segunda guarda Aí o texto diz, chegaram diante da porta De ferro Era a segurança máxima Diz alguns historiadores Que aquelas portas Elas eram tão fixadas E tão pesadas Que precisavam três juntas de bois Para abri-las Por meio de argola Colocava corrente no jugo do boi E o boi saia puxando a corrente pra frente Pra porta poder subir Partindo de um pressuposto lógico Seriam seis bois Pra abrir aquela porta Passa, pedra atrás O anjo na frente Primeira porta Segunda porta Segunda guarda Chega na porta de ferro Você não vê nem um boi no texto O que é que tem no texto, pastor? Joelho de crente Quando ela chega na primeira Na porta de ferro A Bíblia diz que a porta Se levanta sozinho Abre sozinho E não era qualquer porta não Era a porta da frente Que dava pra cidade Era a porta principal A oração faz isso Ela liberta também Ei, se você chegou aqui Humilhado, detratado Fica de pé Não desiste Porque Deus vai fazer Você sair da prova Pela porta da frente Quem não acreditava Vai ter que ver O que Deus está fazendo Pedro sai Quando ele pipoca Do lado de fora Ainda estava bestalhado O anjo vai embora Deixa ele sozinho No meio da rua Ele olha pra um lado E pra outro Meu Deus Pensei que era um sonho Aí ele se desperta Merecia uma comemoração Ou não merecia Não dava pra ele chamar os irmãos E ir pra chocaria mais próxima Pra onde é que ele vai Ele faz carreira Pra o circo de oração Pra lá pra vigília Quando ele chega lá Nem acreditaram que era ele Ei 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 O princípio não mudou Essa igreja era tão cruel Essa igreja era tão destemida Que nem o fogo parava ela Outro dia eu estava pregando Em um congresso Lá na Zurique Pastor E depois fui pra Turino E o pastor Foi me pegar Preguei Nunca vi um culto Como aquele Parece que era o meu último culto Gelo caindo E as pessoas Aceitando a Jesus Na madrugada No outro dia O pastor disse Eu vou te levar Pra saber Onde essa igreja Venceu Roma E ele começou A andar comigo Só que não deu tempo E a Roma Aí ele disse Que pena Que não vai dar tempo A gente chegar Eu já estava acabado De tanto chorar Meu Deus Como é que eu digo Que eu sou crente Os irmãos Não tinham direito Que a gente tem Ele disse Bento Independente das circunstâncias Os irmãos não desistiam Bento Eles avançavam Cada dia O imperador romano Quis acabar Com a igreja De novo Bento Ele preparou Um tacho De fogo Bem grande De azeite Inflamável Fervendo Bento E prender E prender os cristãos Daquela região Pra amedrontar o resto Se os crentes Não desistissem Eles iam jogá-los Dentro daquele tacho Pegando fogo Eu disse Pastor Como era que ele suportava Bento não tinha o que fazer O imperador mandou amarrar Tudinho no outro De dois em dois E mandou prender Pra mostrar Que Jesus morreu E a igreja O desistia E ia se acabar Aí quando o imperador Estava sendo avacionado Aprodido Elouquecido Pela multidão Ele disse Bento O barulho dos romanos Fazia a praça Tremer Sacudia a praça Bento Mas como pastor Dando glória Aos deuses romanos Dizendo que eles Eram maior Do que o Jesus Da igreja E o que era Que os crentes faziam Pastor Amarrados Um no outro Bento Fazia o que Quando o imperador Foi avacionado Ele mandou Cender o tacho Os soldados Colocaram fogo No tacho Que a labareda Estralava De tanto forte Que estava E os crentes Ele mandou trazer Pra botar Na frente do povo Quando a multidão Viu os crentes Amarrados Dizendo que será É agora E os crentes Cabisbaixos Quando ele viu Mandou os soldados Entrar no meio Do corredor Pra pegar os crentes Aí o pastor Disse Bento Quando os soldados Entraram armados No corredor Que os crentes Viram Os crentes Começaram Fazer barulho Com a corrente Querendo se soltar Um do outro Aí eu perguntei Pastor Eles queriam correr Ele disse Bento Correr Correr pra onde Bento Eles estavam Cheio de Deus Até a tampa Então por que Eles queriam Quebrar a corrente Pastor Era porque Quando eles Viam os soldados E viam o fogo E o azeite Fervendo Um olhava pro outro E dizia Me solta Deixa que quem vai Entrar lá Primeiro sou eu Eu vou entrar Primeiro Quem vai cair Lá dentro Primeiro sou eu Os soldados Arrastavam De dois em dois E eles dando glória Jogavam dentro Do azeite Pegando fogo Na lógica Era para eles Se desfazer A multidão Dos romanos Vibrava de alegria Quando não dava Dez a quinze minutos Eles começavam A pular De dentro Do tacho Os romanos Fechavam a boca Eu disse Mas como O pastor disse Bento Eles começavam A sair De dentro Do tacho Sem nenhuma Queimadura As correntes Tinha sido Quebradas Aí quando os romanos Viam paravam De cantar Aí os crentes Que ainda estavam Amarrados Quando viu os irmãos De pé Começavam a gritar Jesus está vivo Jesus está vivo O nosso Jesus Está vivo Ele está vivo E os crentes Que saiam do tacho Pegavam na mão Do outro E saiam gritando Correndo Rudeando o fogo E gritando Os deuses de Roma Não valem nada Mas o Jesus da igreja É Deus da água É Deus do fogo É Deus da água É Deus do fogo 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 Obrigado.